Música 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 Sei que não é tarde E muito cedo pra parar Vai deixando o like E valeu por compartilhar Música Salve rapaziada Salve família Como vocês estão mano Estão de boa comigo? Tão tranquilo rapaziada Trago mais um maldizão pra vocês Chave rapaziada Essa tá chave hein mano Aí rapaziada Que eu tava falando pra vocês Deixar já o like mano E se inscrever no canal Ativar as notificações Certo? Essa moto aqui rapaziada Deu muito trabalho Pra editar ali mano Pra vocês certo? Quem ajudou com as texturas E mano foi o Droid Gameplay Beleza? O link do canal dele Vai tá na descrição do vídeo mano Os três primeiros links É o canal dele rapaziada Comenta lá no último vídeo dele Vim pelo Play Game Sena Se inscreve no canal dele lá rapaziada E comenta Vim pelo Play Game Sena Que eu vou tá respondendo Todos lá no canal dele Beleza rapaziada? Então mano Já vai lá Comenta Quem for fiel mesmo Vai passar lá e comentar Beleza? E se inscrever no canal do mano Tamo junto Fica com a câmera Se o bonde enrola o cabo Seja no toque da meia alta feita Ou na XR com o banco raspado Chama no grau Depois tira de giro O grito se assusta Fala que é tiro As novinha olha Fala que é estouro Quando ele dá pipopo E se moia o beco Desce o escadrão Pega a avenida E vai na contramão Chama na seta Que ele se enlouquece Vira a esquerda E dá dedo pros velhos Piloto de fuga da favela Corta a lombada E bica na biela Moleque treinado Que nunca ramela Esse louco se supera Tá vindo de nave Sem capacete Bolso esquerdo Tá cheio do verde Moleca da olha E sai comentando Esse aí é louco Crazy Piloto de fuga da favela Corta a lombada E bica na biela Moleque treinado Que nunca ramela Esse louco se supera Tá vindo de nave E seu capacete Bolso esquerdo Tá cheio do verde Moleque da olha E sai comentando Esse aí é louco Esse aí é louco Esse aí é louco DJ Nobru DJ mais chave São Paulo Esse aí é louco